Oi, meu nome é Ruth, sou estudante de nutrição na ONU Sesumar, em Maringá, no Paraná. A minha orientadora é a professora doutora Daniela Fernanda Felipe, e o título do trabalho que eu vou apresentar hoje é A Utilização de Suplementos Alimentares por Estudantes Universitários. O hábito de praticar exercício físico, aliado à utilização de suplementos alimentares, vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, seja por motivos estéticos ou visando a melhora de algum aspecto de performance. Esportistas consomem este produto em grande quantidade. Segundo o Ministério da Saúde, suplemento alimentar é um produto para ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas, destinado a complementar com calorias e ou nutrientes a dieta diária de uma pessoa saudável, nos casos em que a sua ingestão pela alimentação seja insuficiente, ou quando a dieta necessite de suplementação. Associado à prática de atividade física e boa alimentação, o uso dos suplementos nutricionais surge como um aliado para que os objetivos individuais e melhor qualidade de vida sejam alcançados em um prazo de tempo menor. A maioria das pessoas que utilizam algum tipo de suplementação usa sem prescrição de um profissional habilitado, seguindo indicação de amigos, treinadores, lojas de suplementos e sites da internet. Além disso, esses produtos são vendidos em qualquer farmácia ou academia com um professor ou em lojas especializadas sem necessidade de prescrição e sem orientação de nutricionista. A preocupação com a saúde e a facilidade de comercialização dos suplementos vitamínicos e ou minerais, aliada ao forte apelo publicitário, tem estimulado a população ao consumo indiscriminado desses produtos, o que também pode acarretar riscos à saúde. O acesso facilitado e o conhecimento inadequado da população pode tornar a suplementação um risco à saúde. A pesquisa teve como objetivo avaliar o consumo de suplementos alimentares por estudantes universitários do município de Maringá, no Paraná, e avaliar quais estão sendo mais utilizados e se os seus usos estão sendo indiscriminados. Trata-se de um estudo com caráter transversal e quantitativo, que será realizado inicialmente com 37 estudantes universitários de uma instituição de ensino superior localizada no município de Maringá, no Paraná. A coleta dos dados foi realizada por meio de aplicação de um questionário eletrônico e ele apresenta 17 questões. Os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos que estudam na determinada instituição de ensino superior que praticam algum tipo de atividade física regularmente durante a semana. Nós utilizamos de informações sociodemográficas dos indivíduos e informações quanto à atividade física praticada além do consumo de suplementos alimentares, tipo de suplemento consumido, quantidade ingerida, frequência e tempo de consumo, finalidade da utilização, a forma de aquisição do produto, quem indicou e ou prescreveu. Os resultados evidenciaram que 57 estudantes fazem atualmente o uso de suplementos alimentares, sendo a maioria do sexo feminino e foi comprovado que os suplementos mais utilizados pelos acadêmicos foram complexos vitamínicos e minerais, creatina e whey protein, como mostra o gráfico 1. A maioria dos estudantes informou o consumo dos suplementos a partir da prescrição de um profissional da saúde, evidenciando que esses indivíduos apresentam consciência do que estão ingerindo. Nós concluímos que grande parte dos estudantes universitários participantes da pesquisa fazem uso de suplementos alimentares, sendo que os polivitamínicos são os mais utilizados. A maioria dos estudantes consomem o suplemento a partir da prescrição de um profissional da saúde, evidenciando que esses indivíduos apresentam consciência acerca do que estão ingerindo e evitando o uso indiscriminado. Gostaria de agradecer primeiramente a Unicesumar por proporcionar este curso e aos meus amigos, professores e família que me apoiaram durante esta pesquisa, tornando este trabalho uma pesquisa de qualidade. Muito obrigada. 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 Obrigada.